Scott apresenta Mesa Caprichada Hora do jantar! Todo mundo se aprontando pra uma noite especial. Estes jogos americanos vão ganhar cara nova em instantes. Basta demarcar a área e soltar a imaginação. As fitas Scott Expressions vão colorir sua mesa. É contagiante! Uma dica especial é colocar tags em suas taças. Pra cada convidado saber qual é a sua. Um detalhe simples e muito charmoso. Agora, corre pra caprichar no prato da noite. Tchim, tchim! Scott é da 3M.